Pois é, estamos aqui de volta, vamos gravar mais alguma coisa. Olha, eu resolvi fazer o seguinte, como fica muito difícil eu responder a todas as perguntas, eu fiz uma seleção e eu tenho a impressão que o que eu apresentar aqui também vai servir para outras pessoas, porque responder um a um fica difícil, não dá para eu fazer isso. Mas primeiro de tudo, eu vou agradecer as suas manifestações. Como eu estou feliz de ter voltado, de ter reencontrado vocês, muito feliz. Agradeço de coração, muito, muito obrigada. Então vamos lá. O José Eduardo me perguntou se ele podia servir um vinho na garrafa, por exemplo, num jantar. Ele abriu e deixa a garrafa à mesa. Até o correto mesmo é isso, porque assim as pessoas vão ficar sabendo o que é, que tipo de vinho que eles estão tomando. E se puser numa jarra ou se puser numa outra coisa, vai ficar, a pessoa não sabe o nome do vinho, a procedência, não sabe qual é a procedência, é o lugar, o tipo de uva. Então, o mais correto realmente é deixar a mesa, quem quiser examinar a garrafa, pode examinar. Eu prefiro assim, tá bom? A André, André, André Cris, que o filho de nove anos assiste junto com ela. Mas você já imaginou a minha alegria ao ler isso? Porque justamente a educação começa quando as crianças, quando são crianças ainda. Por quê? Vai habituando e vai ficando uma coisa natural. Parabéns, 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 André Cris, parabéns. Continua, continua, vai me falando. A R.R. Costa. Não sei se ela leu o seu comentário, mas ela já afirmou aqui, eu vou assistir com o meu filho. E é isso mesmo. Porque a educação é desde criança. Um hábito que vai se adquirindo com o tempo. E vai ficando uma coisa natural. Senão fica muito forçado. A pessoa sofre, ao invés de ter prazer numa refeição, fica sofrendo. Será que eu estou fazendo certo? Será que não? Não, junto com a mãe ali, é o mais correto, vão fazer certinho. E isso é pra vida inteira. Pra vida inteira. Quando ele for mais velho, mocinho, já, ele vai ver que vai fazer sucesso. Tá bom? A Rosiane me pediu como que come carne com o moço. Vamos ver. Eu selecionei aqui. Eu selecionei um pedaço. Vamos pegar aqui. Eu selecionei. Aqui é um pedaço de frango. Aqui é uma costelinha de porco. E aqui é uma carne de costela de vaca. Não tem segredo. Você corta como... Você já não vai cortar o osso. Mas o resto, olha aqui. Você firma num lugar. E vai desorçando aqui, ó. Vai desorçando. Aqui. Você tá vendo? Não é difícil. Você vai desorçando devagarinho. Devagarinho. Você desorça inteirinho. Só que você vai fazer o seguinte. Eu tô fazendo isso aqui. Só pra mostrar pra você. Mas, você vai fazer o seguinte. Eu cortei primeiro este pedaço. Eu cortei este pedaço. Eu vou comer este pedaço. Acabou este pedaço. Eu corto de novo. E vou comer este pedaço. Não é assim como eu fiz. Eu fiz só pra demonstrar que não é difícil. Tá bom? Então, tá aqui a costelinha de porco. A costela de boi é a mesma coisa. Você vai firmar aqui. E vai... Às vezes é mais difícil. Porque fica mais duro. Mas é tranquilo, ó. Vai testando, testando. E vai... Agora, cortou este pedaço? Come este pedaço. Daí vai... Vai pro outro pedaço. Vou pro outro lugar. Então, e assim eu vou, olha. Tá vendo como não é difícil? Vou indo. Aqui. Aí, já tô... Quase roendo o osso. Aí, e aqui, vou cortando, da onde der. Se ficar um pouquinho ali, que tá muito difícil, tudo bem. Então, a costela de porco, que são as coisas que a gente come mais com osso. E o frango? Eu nem sei que pedaço é este aqui do frango que eu selecionei. Mas é outra coisa, olha. Vou pegar um pedaço aqui. Vou comer. Acabou este. Eu vou procurar um outro. E vou fazendo devagarinho, desossando e comendo. Desossando e comendo. Vocês... Desculpa, viu, que ficou tudo aqui assim. Mas eu fiz justamente pra mostrar que são as peças mais comuns, não é? Que vêm com osso. E vocês viram que não é difícil. Só que é o seguinte, não desossa inteiro pra comer. Vai desossando e comendo. Tá certo? Acabou? Aqui, pronto. Acabou este aqui. O grafim. Grafim ou grafim. Eu não sei a pronúncia correta. Mas a comida esparramada, como que faz pra... A comida tá toda esparramada. Primeiro, eu fiz aqui, só pra demonstrar. Tá esparramada. Eu fiz o arroz e o feijão esparramado. Agora, primeiro, não precisa deixar esse prato desse jeito. Eu junto tudo. É mais comum. Vou aqui. Então eu vou comendo agora. Agora, prestem atenção numa coisa. Daí, tem uma outra pergunta. Como que faz quando fica aquele restinho no prato? Eu posso... Se ela pode usar a faca na mão esquerda. Não. Não pode. E nem precisa. Então, como é difícil eu explicar pra vocês, assim, no mesmo prato. Mas eu vou tentar. Então, ó. Ficou aqui, ó. Eu comi tudo isso aqui. Aqui. Eu comi. Esse aqui já comi. Então, tá sobrando esse aqui. Como que eu vou fazer? Eu vou tentando. Vou comer este. Tá aqui. Comi. Vai sobrando, eu vou juntando. Tá aqui. Comi. Eu vou tirar o máximo que eu puder. Agora. Chega. Tá bom. Ó o que que restou. Você já encerra. Já termina. Não deixe esparramar de jeito nenhum. E esse restinho aqui que ficou, você tira o máximo que puder. Esse aqui vai ficar muito difícil. Então, tá tudo bem. Resolvido isso também. São essas dúvidas que vocês têm que parecem que são coisas difíceis. E não são. É mais prática. Por isso que tem que ser feito todos os dias. Até ficar natural. Senão, fica meio forçado. Na hora de comer, a gente tem que ter prazer. Não é sofrimento. Ficar preocupada com como é que eu vou comer. Não sei o quê. Não. Nada disso. É natural. Você vai fazendo naturalmente. Fazendo de uma maneira correta. E você vai... No fim, você nem vai perceber que está comendo tão direitinho. É só a prática do dia a dia. Então, aqui. Limpar o prato com o guardanapo. Ela falou que acabou de comer. Pegou o guardanapo e limpou o prato. Jamais. O guardanapo foi feito para limpar a boca e não o prato. Eu até trouxe um guardanapo aqui. Vamos ver como o uso do guardanapo. Eu não vou abrir o guardanapo inteiro. Não vou. Eu vou abrir só no meio. É muito comum as pessoas fazerem isso aqui. E colocar no colo. Não é correto. E nem precisa ficar com o guardanapo aberto. É mais fácil até assim. Você vai pôr isso aqui no colo. Faz de conta que isso aqui está no meu colo. Desse jeito. Pela metade. Eu estou de batom. Se eu for limpar a minha boca, eu vou sujar um pouquinho o guardanapo. Então, no meu colo, eu faço assim. Faço assim. Então, isso aqui vai ficar assim no meu colo. Na hora de limpar a boca, sujei aqui. Então, eu vou fazer isso. Guardanapo de novo aqui. Precisei usar de novo. Sujei aqui. Eu vou limpar aqui. Se eu sujei aqui, eu não preciso passar na boca inteira. Só no lugar aonde eu limpei. E sem esfregar. É um toque. Limpei. Limpei. Acontece o seguinte. Eu não sujei o guardanapo. Mas se eu precisasse, por exemplo, o batom, ficaria manchado aqui de batom. Na hora que eu vou pôr, acabei de comer, que eu vou sair da mesa, o que que faz? Eu ponho, volto, e não fica nada o guardanapo sujo. Outra coisa. Guardanapo usado não se dobra. Não vou deixar dobradinho do jeito que eu encontrei. Não. Eu... Guardanapo usado. Ó, tá no meu colo, hein? Tá no meu colo. Ó, eu pego isso aqui e faço isso, ó. Então, ó, tá no meu colo. Eu pego no meu colo, faço isso e deixo aqui do lado esquerdo. Não dobre o guardanapo. Guardanapo usado não se dobra. Ok? Ok? O que mais? A Mitz, ela tá com dificuldade de pegar, de comer, por exemplo, uma pizza. Aqui, por exemplo, este aqui, ó. Este aqui. Porque tem uma pergunta também, ela fala como comer o tomate. Olha, eu pus as três maneiras que se pode apresentar um tomate. Só o tomate, né? Por quê? Então, agora, eu normalmente, eu como assim. Eu acho mais fácil. Por quê? Eu vou cortando assim e vou comendo. Este aqui, o melhor é eu cortar ao meio. Este aqui. Então, é melhor já apresentar cortado. E vou cortando aqui. Agora, este aqui, com as sementes, eu não acho legal. Eu não aconselharia você servir alguma coisa com o tomate, com as sementes. Eu acho, por exemplo, se você puser um recheio aqui, até uma maionese mesmo, é melhor do que a semente. Agora, em casa, você quer comer o tomate inteirinho? Tudo bem. Você come? Pode comer. Eu conheço gente que come. Come com todas as sementes. Eu não como. Você pergunta, por quê não? Não, por quê não? Acostumei não comer. sem a semente. Agora, quer comer com a semente? Tudo bem, ó. Tranquilo. Vai cortando e vai comendo. Tá bom? Eu ia falar alguma coisa que eu peguei aqui com o prato empaupado. Ah, com a mão esquerda. Ela falou que tem dificuldade de comer com o garfo, de comer com o garfo, por exemplo, na mão esquerda. Olha, o garfo na mão esquerda, primeiro, que a gente não se usa. O garfo sempre aqui, nesta mão. eu não acho correto. Eu não conheço nenhum, nem literatura, nada, que aconselhe comer com o garfo na mão esquerda. Então, esquece do garfo na mão esquerda. Esquece. Eu tô falando errado. Eu tô falando errado. O garfo na mão esquerda. Ela falou que tem dificuldade de comer com o garfo e não com a faca. Tô fazendo confusão, hein? Ó, é com o garfo na mão esquerda. Então, ela tá acostumada mais a comer assim. Agora, então, por exemplo, ela corta um pedaço e põe na boca. Corta outro pedaço e põe na boca. É mais fácil ficar com o garfo na mão esquerda. Ó, porque eu faço isso aqui, ó. E já ponho. Ó, você põe assim, o garfo bem no meio da mão. Fechou. Aqui pra sustentar. Corta aqui, ó. E... Perdão. Eu tava fazendo confusão, hein? Com a faca e o garfo. É o garfo na mão esquerda que ela tem dificuldade. E que é o correto nesse caso aqui. Vou cortando e comendo. Agora, ela vai... Pode tentar. Tentar que você vai conseguir. Porque você... Não comendo com essa mão aqui, com a mão esquerda, o garfo, você vai toda hora ficar mudando. Porque... você vai comer aqui, mas na hora de cortar, você põe aqui. Então, você já corta, corta e já põe na boca. Qualquer alimento. Qualquer alimento. Às vezes, por exemplo, uma lasanha. A gente vai... Você vai cortar a lasanha, né? Vai cortar ali. Vai cortar. E fica escorrendo alguma coisa, o queijo, tudo. Aí você ajeita, ajeita direitinho e põe a boca. Eu tenho a impressão que você não vai ter dificuldade. É uma questão só de treino, então. Tá bom? Então, mais isso aqui. Vamos ver a outra. O que foi a outra? O último foi comer o tomate mesmo. Agora, acontece o seguinte. Acabei de comer. essa aqui é a posição. Só falta pra eu mostrar pra vocês como comer com a colher. Eu vou... Eu não pus aqui porque eu vou servir um sorvete. Então, eu vou pegar o sorvete e trago aqui. Então, eu tenho aqui, ó, é um sorvete. Eu vou... Eu posso comer tanto com a colher de sobremesa como uma colher de chá. Eu posso comer. Talheres de sobremesa normalmente são postos acima do prato. Então, vou lá. Eu vou comer com este aqui. Como é? Olha, isso aqui é uma maneira educada de eu tomar o sorvete. educada. A maneira requintada e a maneira que vocês devem fazer pra ir habituando qualquer caldo, qualquer coisa que vocês forem comer com colher, vai pegar ao contrário. É daqui pra lá. E eu vou pegar na lateral. Qualquer coisa que você comer com colher, sempre. Tá uma delícia este sorvete aqui. muito bom. Qualquer coisa com colher, acabei de tomar o sorvete. Não vou deixar a colher aqui. Eu vou deixar a colher aqui. se for com esta colher, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Mas aqui, como é pequenininho tudo, melhor até pra gente deixar a colher de chá aqui. E tem também, a gente tem pra vender umas colheres, só colher, por exemplo, de sobremesa, só garfo de sobremesa. Então, de sobremesa, os talheres de sobremesa sempre acima do prato. Tá bom? Então, mais esse. Então, vocês estão vendo que a gente, nós podemos comer, de qualquer jeito, a pessoa se alimenta. ou de maneira correta, ou de maneira mais ou menos, ou de maneira requintada. Eu acho que o melhor é o requintado. Através, como que você vai conseguir fazer tudo isso, vocês que não estão habituados. Prática. No dia a dia, está em casa, sozinha, coma direitinho. É hábito. Não é porque você está no meio das pessoas que você precisa comer certo. Não. Comer corretamente em qualquer lugar. Com gente, perto, sem, você sozinha, tudo bem. Então, vocês vejam. eu acho que isso aqui talvez fosse dúvida de outras pessoas. Então, eu vou tentar fazer isso, pegar algumas perguntas que sirvam também para vocês, para todos vocês. Se vocês acharam correto, avise-me que eu depois, que eu continuo fazendo assim. E vocês perceberam que nada é difícil e que comer não é sacrifício comer de uma maneira requintada. Ó, meu cotovelo onde que está? Só meu antebraço que está aqui, correto aqui, aqui, jamais isso aqui. Acabou de jantar, todo mundo conversando à mesa. cotovelo à mesa, de jeito nenhum. Aliás, o cotovelo a gente não deixa em lugar nenhum, vou num patamar que eu estou vendo um desfile, sei lá, eu ficar vendo, nada disso, sempre assim. Vocês perceberam que eu não fiz nenhum barulho com o talher na mesa? Vocês perceberam isso? Que não tem nenhum barulhinho assim, de talher mesmo, porque, ó, vou mostrar para vocês o segredo. Ó, a minha mesa tem um forro, isso aqui é feltro, existe um tecido próprio para forro de mesa, mas eu acho muito grosso, então, eu uso o feltro. O que que a gente faz? Põe em elástico aqui, aperta bem, fica firme aqui a mesa e, olha que bonito, e outra coisa, fica mais gostoso de você aqui pôr a mão, tudo, porque fica fofinho, e outra coisa que não faz barulho com o talher, não faz barulho, é legal uma coisa dessa, um forro de mesa, tá bom? Valeu, um beijo para vocês, e façam como já essas duas pessoas aqui, mostrem para as crianças, façam com que elas até tenham prazer em ver isso, não chamando atenção, já falei que não é pra fazer assim, já falei, não, não, vai com calma, é dia a dia, é hábito, tá bom? Um beijo grande, até a próxima, tchau!